O Marcos Giovanni, boa noite, por onde anda o Chico, o pior vidente do YouTube? A seca no Rio Amazônia já começou, e adivinha quem já começou a sofrer com os fretes? A Zona Franca. Na realidade, Marcos, isso não foi na evidência, isso aí foi um aviso das indústrias de eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus. Isso foi um comunicado que a própria, não vou dizer sindicato, associação, é melhor falar assim, não é sindicato. A Associação das Indústrias da Zona Franca de Manaus, indústrias de eletroeletrônicos. Essa associação enviou um comunicado às autoridades dos estados, os respectivos estados da Zona Franca de Manaus, porque não contempla só o Amazonas. A Zona Franca, acho que são três estados, mas obviamente que a maior parte das indústrias está lá no estado do Amazonas. Então, a Associação de Indústrias de eletroeletrônicos enviou, emitiu um alerta e um pedido para que houvesse de pronto, de imediato, a dragagem do rio lá na parte onde está, onde as balsas são atracadas. E eles disseram que o deadline seria julho. Eles deveriam, que o estado, as autoridades deveriam iniciar a dragagem do rio nessa região onde as barcas atracam até o mês de julho. Senão, iria atrapalhar muito a questão da atracação, atracamento, desculpa, eu não sei qual é o certo. A culpa é minha, porque eu tenho que ver qual é o certo para falar certo. Dessas balsas, porque vai ocorrer a seca, que já está prevista, do rio como aconteceu no ano passado. Então, não há previsão não, quer dizer, há uma previsão, mas é uma previsão óbvia. Não precisa nem ser evidente, né? Mas, Marcos, obrigado aí pela mensagem. Isso é um fato, tá? Isso vai atrapalhar, infelizmente. Isso vai atrapalhar, infelizmente, a distribuição de motos. Não duvidem. Além disso, já tem outros problemas que eu já tenho comentado aqui no canal. de infraestrutura no país. Essa questão lá do rio e da seca e da dificuldade de atracar balsas lá na região da Zona Franca, isso é um fato que ocorre há muitos anos. Então, já é previsto, as autoridades sabem, a indústria sabe, eles sabem disso. E eles precisam se precaver de toda e qualquer forma, porque isso atrapalha toda a distribuição de produtos, atrapalha a demanda, a escassez, o preço sobe. E aí eu digo pra vocês, não tem produto, não compre. Não compre. Existem alguns produtos que eu estou... eletrodomésticos, né? Tem alguns eletrodomésticos que eu estou de olho pra comprar até o final do ano. Mas se eu entender que não tem uma promoção e que o preço elevou por causa dessa escassez, eu não vou comprar. Simplesmente eu não compro, eu deixo pra comprar depois. A mesma coisa a motocicleta. Se vocês observarem que não tem a pronta entrega na concessionária e eles não dão previsão, não compre. Existem exceções. Por exemplo, se você quer comprar uma motocicleta e a concessionária, ela dá uma previsão de entrega, não tem problema. Eu acho justo, né? Porque hoje, quer dizer, desde 2020, não temos mais estoque como antes, tá? Por causa da situação que nós passamos em 2020. Então as montadoras, elas não praticam mais estoque. Eles fazem on demand, né? Sob demanda. A concessionária pede e eles produzem. Na maioria dos casos é assim. Claro que concessionária tem um estoque, mas é muito baixo comparado a antigamente, tá, gente? Antigamente o concessionário tinha galpões, ou um galpão pra poder manter o estoque. Hoje não tem mais isso, tá? O estoque é bem reduzido e é tudo sob demanda. Geralmente fica lá na montadora. A montadora, ela tem os kits lá desmontados, eles vão montando sob demanda. Pra evitar custos, né? E essa questão também da própria escassez, que foi artificial lá atrás, em 2020, até 2022, teve muita escassez artificial. Até pra elevar preço. Enfim, não é o caso que tá acontecendo hoje. Obviamente que eles estão fazendo sob demanda, que isso gera escassez, mas existem hoje os fatores da baixa infraestrutura do país, tanto rodoviário, fluvial, portuária, e alguns portos que não estão operando 100%, portos que estão com problemas estruturais mesmo, pra poder aumentar todo o desembaraço, né? E descarregamento de navios. Essas são coisas mais práticas, que não vem ao caso aqui entrar nas minúcias. questões externas, de logística, o preço muito mais caro do container, e por questões geopolíticas, ideológicas, que eu já expliquei várias vezes aqui, mas eu sempre trago de volta, e as questões do dólar e da economia. Então, a indústria, ela já deveria imaginar esse problema e pensar em soluções, adiantando os processos com galpões mais na região que tem maior demanda, que é a região sudeste. Então, não tem desculpa, sabe? Pra algumas situações, não tem muita desculpa. Por exemplo, se a Yamaha, que foi uma das maiores prejudicadas no ano passado, e que prometeu ter um investimento alto, na sua indústria, o CEO soltou um comunicado pra imprensa dizendo que ia ter um investimento alto na indústria, a gente não viu nada disso. No ano de 2023, não vimos nada disso. E eu trouxe aqui fatos, trouxe matérias, tudo comprovando. Tem vídeo aqui falando sobre isso, e comprovando o quanto a Yamaha é uma empresa porcaria aqui no Brasil, é uma empresa que cada vez mais perde sua credibilidade, perde sua qualidade, o que é uma pena, porque a Yamaha produz, tem produtos bons. Em todo tipo de... Tudo que se propõe a fazer, ela tem produto bom. Seja instrumento musical, náutica, motores, não somente motores de polpa, mas motores normais. A Yamaha é uma empresa excelente, mas aqui no Brasil, demonstra-se a empresa no processo, projeto ribanceira. E aí, para fechar, você que está buscando uma moto, e aí foi o raciocínio que eu acabei pulando, se você for numa concessionária, de qualquer marca, não estou falando só Yamaha não, qualquer marca, se o vendedor, ele lhe garantir a data de entrega, olha, a gente vai receber essa moto em 20 dias, 30 dias, fique tranquilo. Tá, me dá isso assinado, num documento que eu vou receber isso, tal dia. você fecha. Tudo bem, dá a calção lá, se eles pedirem 2 mil reais, mil reais, dá a calção, mas contanto que eles garantam a data de entrega e o preço mantido. Se você combinou lá com o vendedor ou com o gerente, quem quer que seja, que você vai dar a calção de mil reais ou dois mil reais, e eles vão garantir o preço combinado, ou seja, você vai pagar, vou dar um exemplo aqui, 20 mil reais na moto, e você vai receber a moto daqui a 30 dias, e você vai pagar os mesmos 20, e você vai receber daqui a 30 dias, show de bola, pega, fecha o negócio, não tem problema, você vai esperar 30 dias, você vai esperar 40, 60, se você tiver disponibilidade, mas a empresa vai lhe garantir o preço, e você sabe por quanto vai pagar, eu acho justo, não tem problema, há um bom senso entre as partes, mas se a empresa, a concessionária, ela não lhe garante o preço, ela diz, olha, eu não posso garantir o preço, pode chegar daqui a 30 dias e o preço aumentar, isso acontece muito, tem concessionária que não pode garantir, porque a montadora também não garante, então não compre, ou se a concessionária disse assim, eu garanto o preço, mas não sei quando vai chegar, não compre, teu dinheiro vai ficar lá, você não sabe quanto tempo, você não sabe se vai ficar 60 dias, 30 dias, não faça isso, não seja trouxa, aí eu fiz um vídeo que eu publiquei hoje, explicando bonitinho, falando sobre a dominar 250, explicando, dizendo para as pessoas, isso que eu acabei de falar, aí um cara fez assim, um cara comentou assim, ah, entendi, então, mas aqui na concessionária de tal lugar, eles disseram que eu dando a calção, eles abatem do valor final, eu, putz, 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 grila, ele não entendeu nada do que eu falei, ele não entendeu nada, Tico Amiguinho, você tá nervoso, preço das motos, um perigo grandioso, pessimismo no ar, deixa teu só olhar, mas calma amiguinho, deixa eu te falar, calma amiguinho, calma, calma, preso, as peças das notas vão ficar na mesma, preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar, a situação tá controlada, e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei, calma amiguinho, calma, calma, abenço, os preços das motos vão ficar na mesma, preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar, a situação tá controlada, e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei, calma, calma abenço, os preços das motos vão ficar na mesma, o tempo nos vai mostrar, que não tem por que temer, a calma sempre vence, deixei o medo correr, amiguinho, confia, a vida vai brilhar, com moto ou sem moto, vamos celebrar, calma amiguinho, calma amiguinho, calma, abenço, os preços das motos vão ficar na mesma, ovo, ou, 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 A CIDADE NO BRASIL